Vamos lá, bora jogar, manos, bora pra gameplay, bora voltar e vamo que vamo Brera, espero que vocês tenham gostado da livezinha, tamo junto demais, manos, vamo que vamo Salve advogago, como é que você tá, mano? Pra cima, meu mano Tá em série? Tá maluco, mano, não tem como comparar o homem, não Não tem como comparar o homem, não, mano Não tô no PC, mano, tô no Xbox Series S Agora, galera, W do chat, porque eu e o Angelo estamos de face scan Face scan, é isso, mano Cara, você tá parecendo o Odell Beckham Jr Chatinho ou não, o Angelo não tá parecendo o Odell Beckham Jr? O Odell Caleb, o DJ Caleb, não? Eu não achei muito parecido com o DJ Kelly, não, mano Mas eu consigo entender onde a galera viu Fui, 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 não deu, não deu Vamo lá, vamo na gameplay A gameplay tem que ser bonita, não a gente Vamo lá, bora Vem, olha lá, o Angelo colocou o face scan É só pra dar mais green, mano, esquece Parece um boladão, caralho, mano Meteu um óculos ali é bucha Ai, fiquei no screen, fiquei no screen Oh, meu Deus, nice shot, nice shot Peraí, peraí, peraí Peguei, all the way to the basket, vamo Na verdade eu sou assim Descobridor dos sete mares Na verdade sou Who's watching him? Chatinho ou não começou a cantar essa música A gente ouviu um Drake aqui, foi muito engraçado, mano Oh, meu Deus, 100% Vamo lá, mano Quando eu pedi uma música que tem a ver com cruzeiro Eu botei Descobridor dos sete mares Boa É isso É importante pra não ficar ver navios, né Eita porra, ele roubou a bola Fudeu, mano Perdeu a bola por causa disso Perdi, perdi, perdi Vamos lá, mano Chiqueno faz milagre, facts Vamo lá, sete e quatro, mano É tua, Guizão Quiser tem Mike, boa bola Aí, Angelo, I got coin, boa bola Segundo ele não erra Não erra, he don't miss Ele é diferente Aí, boa, 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 boa Bela, troca aí, Angelo Give me a rebound Oh, meu Deus Que isso, Vicente? É o que eu te falo, mano Oh, shit Valeu, valeu Boa defesa, boa defesa Miss I got the rebound Que isso, Vicente? Chat, não se preocupem Eu limpo a sujeira Boa, boa, boa Beautiful Glass cleaner Limpador de vidros Do inglês Glass cleaner Tamo no grind, hein Tamo no grind, galera Somos nível 31 Tamo buscando nível 40 Queremos ganhar nível 40 Nas duas gerações Beleza? Pelo menos nessa temporada Então quando a gente terminar O level 40 aqui Nós vamos pra Pra, né Vamos grindar na next gen também, manos Nossa Aí, deu boa Deu boa Porque ele saiu lá Peraí que eu tenho que lembrar Como é que joga Brain Quem que tô? Quem que tô? Foi o do Gui Foi o do Gui? Foi o do Gui? Beleza, Gui Já sabe, hein, mano Tá com um botão aí Cheguei Essa música é tão boa Ela tem uma vibe tão boa Mas o Drake Nessa primeira parte Acho que ele estragou ela Na minha opinião Não é o Drake Cantando essa porra Oh, dê-me uma outra rebound Ah, não Você até virou eu mesmo, cara Pega rebote e erra o passo Vamos lá Capaz, pô Teu pai ser sniper Peguei, hein Green Ah, meu Deus Cara, Belota Foi eu elogiar a Belota Que agora deu uma merda dessa Aí, agora vem a parte boa da música Vou até aumentar Vou até aumentar Preciso aumentar Bela defesa, Angelo Angelo, pop Pop Green Valeu Doze e onze Boa, boa, boa Boa, boa 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 Atrapalhou bem Boa Come on, mano Não se esqueça Não se esqueça Vamos lá Boa Sério, você que tá sabendo mais Quando é que vai sair o novo filme do Homero aí Acho que é novembro, né, chat Quinze de novembro, alguma coisa assim, mano Eu não tenho certeza quando que é Belo bloco, Angelo Nossa, bola Vamos Lugx Não deu face care, mano Infelizmente, não O nome dessa música é fucking fans, chat Do Drake Album novo É o Gui, ô Pedro Olá Muito obrigado pelo Matheus, beleza Deixa que eu vou votar Calma Gostei de sugestão Vou votar Miss Boa Oh, aberto lá, aberto lá Soltei Great Never miss Nunca errou, nunca errou Nunca vi o Gui errar dali, mano 19 e 12, bora Chat, nós perdemos três partidas Ou quatro partidas na live inteira, mano E já são cinco horas de live O joguinho tá muito gostoso, mano Mesmo dia de Matrix, 17 de dezembro Ah, obrigado, chat Nossa, 17 de dezembro, mano Vai lançar de Natal, mano Cara, olha o Kobe ali, mano Ah, não, não O Kobe, eu cheque Fuck Boa, boa, boa Miss Ah, foi green, foi green Beleza Mais uma, mais uma Chat, não tô usando Eu tô usando o Trey Burke puro, mano Sem base 98 O puro Ai Oxe, valeu, valeu 19 e 15, 19 e 15 Tem o Shoe Creator ainda? Tem, mano Eu só não sei como é que tá funcionando Tipo, se Se a gente fica com Se a gente já pega o prêmio ou não, né Já pega o tênis ou não Galera, querem ouvir um Donda assim ou não? As hypezinha do Donda? Angelo, marca aqui fora, mano Marca aqui fora É que eu vi o Gui perto Eu falei, não, deve ficar um em cada Sabe Entendi, mano, entendi Tá de boa, tá de boa Vamo lá Precisamos de uma bolinha, chat Uma bolinha Let me stay back Fuck, ele marcou bem, mano Ah Tá safe, tá safe Sign o shooter, sign o shooter Boa, não precisa ajudar Não precisa ajudar, Gui Isso, cada um no seu, cada um no seu Nem ferrando, né Boa Vou correr pra tua direita Aí, boa Angelo, pop Pop, fica pronto pra cortar pra esquerda Pra esquerda, pra esquerda Pra esquerda não dá Tá tudo funcionando Aí, ó Voltou Ah Chul, 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 chul É tu, Angelo, é tua Ai, caiu pro outro lado Relaxa, relaxa, tá safe, tá safe Vamo lá, mais uma defesa Mais uma defesa Chat, todo mundo expõe uma defesa no chat Precisamos de vocês, vamo Scream sugou Bitch Scream sugou, mano Vamo lá Cara, eu dei green, mas eu pisei fora da quadra Eu não acredito, mano Vamo lá Uma defesa, uma defesa Pegou, Angelo Você é um monstro, velho Ligou, ligou Calma, calma Não, não Vai pra fora Cuidado, cuidado Beleza, beleza Vamo lá Eu fui pra fazer a parede Angelo, pop Você vai ganhar o jogo Não, não Volta, volta Volta que não deu Calma, vai Bela cobertura dele, mano Cobriu bem pra caralho Vamo lá Temos seis segundos Psele Back Só atira três Só atira três Só atira três Vamo lá Não podemos tomar três Pode ficar vocês dois nele Pode ficar vocês dois nele Pode ficar vocês dois nele Ele não vai passar a bola pro bot, acho Eu não acredito que o cara acionou o takeover agora, mano Sai no chute Isso, isso, isso Sai no chute Sai no chute Vendeu, vendeu, vendeu É nóis Tá, o jogo me prendeu pra trás, mano Boa Calma, calma Qualquer coisa Cortei Vissele, calma Calma Vou cortar Vissele, qualquer coisa de novo Vai pra dentro Vai pra dentro Vem fazer o corte Vem fazer o corte Vem fazer o corte E abre Faz o corte e abre GG GG Vamo Cabo do set, mano É isso Tiramos gringo da quadra Boa Jogão, mano Aí sim Cara, eu tô falando pra vocês Esse jogo é fantástico, mano É fantástico Que jogão, velho Que jogão É isso Cara, eu tô hypado Tô arrepiado, mano Esse jogo é muito bom Puta merda É o melhor jogo de basquete Pra eu jogar na minha vida Até agora, mano Sem brincadeira Uau Tamo quase subindo de overall Aí sim, mano Jogão GG Gui GG Gui Vamo Nice Porra, que delícia